Você já não tem mais tempo pra mim Seu pensamento está cada vez mais distante Na rua você anda me deixando pra trás Tudo já não é mais como antes As datas importantes você sempre esquece Nem divide mais o refri comigo Nem sei se minha cama tem um ex-amor Um E.T. ou um amigo Surtei mesmo, acordei de pesadelo Você não repara se engordo ou emagreço Se eu corto ou pinto os cabelos Surtei mesmo, acordei de pesadelo Você não repara se é calça ou vestido Se é branco, roxo, verde ou vermelho Surtei mesmo Surtei mesmo Surtei mesmo As datas importantes você sempre esquece Nem divide mais o refri comigo Nem sei se minha cama tem um ex-amor Um E.T. ou um E.T. ou um amigo Surtei mesmo, acordei de pesadelo Você não repara se engordo ou emagreço Se eu corto ou pinto os cabelos Surtei mesmo, acordei de pesadelo Você não repara se engordo ou emagreço Surtei mesmo, acordei de pesadelo Você não repara se engordo ou emagreço Se eu corto ou pinto os cabelos Surtei mesmo, acordei de um pesadelo Você não repara se é calça ou vestido Se é roxo, branco, verde ou vermelho Surtei mesmo, surtei mesmo Surtei mesmo